Oi fofoqueiros, a Isadora enquanto se maquiava contou alguns babados e disse que ama fofoca, já adora hein? Ela também falou a respeito das makes que ela usa e eu sei que vocês gostam de ficar sabendo da vida dos outros, então eu trouxe esse vídeo pra vocês. E mais uma novidade, recentemente a Isa colocou o Mega e ela decidiu tirar sozinha dentro de casa, gente. A mãe dela quase infarta, pôs caríssimo o Mega dela e ela resolveu tirar com a pruxa, simplesmente. Vocês estão preparados pra ver? Eu acho que a Isa não bate muito bem não, viu? Mas ó mina de ouro. Curiosos? Confira o vídeo e assista até o final e deixe seu lindo comentário e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Não esqueça, se inscreva no canal. Choque de fofoque, está começando mais um vídeo. Agora por onde passa, deixa uma mecha de mega hair, gente, ó. Eu estou na faxina aqui, inclusive vou limpar isso aqui. Eu. Faz o favor. Toma. Estou tirando. Tu está tirando o teu mega hair, Isadora. Meu Deus do céu! Eu não estou acreditando nisso. Não, mas vamos organizar esse cabelo, pelo amor de Deus, esse cabelo caríssimo. Não, mãe. Deixa eu te ajudar. Gente! Ela está tirando o Mega Hair em casa, pelo amor de Deus. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui, que esse cabelo aqui é caríssimo, gente. Esse aqui vale ouro. Vocês não estão entendendo. Como que você está tirando? Deixa eu ver. Tu está brincando comigo. Mas não, mãe, eu não tinha que dar o que ela fez igual a gente. Isadora. Olha como é que você vai fazer. Deixa eu ver. Tá, mas vamos organizar esse cabelo aqui, que esse aqui é um cabelo caro, pelo amor de Deus. Caríssimo, gente. Isso aqui é uma Gucci. Vocês não estão entendendo o preço desse cabelo aqui. Eu vou organizar e vou guardar, tá? Jesus, posso pegar pra mim? Eu mereço. Nossa! Gente, é nove da manhã. Eu não estou nem raciocinando ainda. Mas eu despertei agora, tipo, do nada. Deu vontade de acordar. Se eu acordar, eu estava dormindo sozinha. Gente, amanhã eu tinha saído, o pai também. A lágrima que está em casa. E dá muito calor. Na real, está 29 graus, gente. Só que, pra 35, Deus, eu já estou me preparando psicologicamente pra não passar calor depois, né? Entendeu? Mas eu vou continuar aqui, eu me arrumar. Gente, Ju, eu tô muito estressada. Não sei. Não estressada, mas... Ah, eu não sei explicar. Eu tenho limpeza de pele, eu nem sei quando é minha limpeza de pele. Eu só marco minha limpeza de pele pra tirar esse aqui, ó. Minha cara tem um monstro na minha cara. Só que já está saindo. Eu tô cheirando minha coisa de pele, vai ter saído já. Então, não vai ter mudado nada. Porque eu já não tenho muito cravo. E o legal da limpeza de pele é pra ir pra tirar cravo, né, gente? Eu não tenho. Tipo, tô com uma espinha aqui. Isso aqui é uma mancha, isso aqui é uma mancha, isso aqui é uma mancha. E... No nariz eu não tenho muito cravo, não. Na peça também, não. Aqui eu tenho bastante, na real. Mas é bem pequenininho, dá nem pra ver. Deu, tem graça, gente. Eu gosto de cravo grande, sabe? Pra ela tirar e eu conseguir ver. Gente, eu adoro ver briga de internet. Adoro, adoro. Desses tempos aí eu tava passando assim, sabe? Bem desprontualmente. Ah, não sei essa palavra aí. E daí passando uma página de fofoca. É L brigando com M. Que tipo, quê? Porque eu já falei com as duas, né? E as duas são muito gente boa. E daí eu fiquei, as duas tão brigando. Ai, meu Deus. Pensei que era marketing, né, gente? Mas era real. E daí eu fiquei tipo, nossa. Nossa, eu que não queria estar na pele da Ellie, né? Que é a Malévola, gente. Ela humilha, né? A gente adora ver as brigas da Malévola. Ela é engraçada. A Malévola é muito gente boa. Mas também tem motivo também, né, gente? Mas aí sabe o que aconteceu. Mas, gente, uma vez me compararam com uma guria muito bonita. E eu falei bem assim, ó. Meu Deus. É meme, né? Só que eu não falei que é meme pelo fato dela ser feia. O fato dela ser bonita. Deve que acontecer a mesma coisa, né? Eu não sei. Pode ser, né? Eu tô tentando achar uma razão. Eu sei que faz tempo, só que eu gravei TikTok só agora, né, gente? Daí eu tô lembrando agora pra vocês. Um negocinho aqui. Mas eu não me meto em nada, né, gente? Deixa eu... Ai, porque... Ai, gente. Muito chato ficar brigando. Ai. Não tem paciência, mas... E pior é quando é que eu abri a de stories, né? E eu não tenho paciência. 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 Porque, né gente, tá com muito sol e eu não quero que minha mão fique mais escura. E quando tá muito sol e eu faço o produtor, na real. É que eu tô com preguiça de falar as palavras e eu não tô falando. Ai, eu adoro essa música, mas, gente, socorro. Passar aqui. O melhor corretivo da vida, pra você falar que eu não tô mentindo. Cadê? Não tô achando meus outros, mas eu tenho uns 50 desse aqui, gente. Sem zoeira. Cadê? Ai, eu não gosto. Ai, eu achei o meu. Tem mais um aqui, ó. Tem esses três aqui, mas tem muito mais um que eu tô achando. Ai, que giro. Essa música do Pai é a melhor música do Planeta Terra. Ai, eu sou... Eu sou muito é fã. Eu não sei abrir, gente. Quem abre é minha mãe, né? Eu tenho um problema pra abrir esses negócios. Meu coração não há de lado, meu coração não há de lado, meu coração não há de lado. Eu não quero que eu não dê. Putarilha na abandona. Adoro a perna e tá da vivência. Olha isso. É que é isso que a gente sai. Eu sou o cachorro. Eu me sento muito uma cachorra, sabe, gente? Tipo, no canto, essas músicas dele. Eu me senti indo tipo, nossa, que filha da puta. Ai, muito legal. Gente, vamos falar que isso aqui não é o melhor corretivo do mundo. Olha minha pele. Gente, eu nem passei nada. Só o corretivo. Gente, isso aqui é perfeito. Eu acho que eu vou passar esse aqui da Boca Rosa ou esse aqui que é mais clarinho, gente. Porque esse aqui é o preferido. Isso aqui da Boca Rosa... Tá acabado já. Olha aqui, ó. Tá seco, tadinha. Tá sem força já. Não dá nem pra usar. Não vou nem forçar. Deixa eu ver. Ah, a gente vai... Ah, não dá. Tentei, né? Não sei. Qual que é o mais fraco? Eu não sabia que eu não ia responder. Era pequeno de... Ah, a esponja é língua que eu tava aqui. Eu tava passando com a velha. Tem um plano. Mas tá por isso que eu tô assistindo o jogo. Gente, eu e minha mãe comprou... Eu não, minha mãe, né? Comprou um blush muito bom. Eu tô tentando achar pra mostrar pra vocês. Vem aí. Eu tenho que achar. Gente, cadê? Nossa, tinha esse aqui bem clarinho. Porque eu nem passei esse aqui. Ah, achei, ó. Esse aqui, ó. Muito gostosinho de passar, gente. Muito bom. Olha a cor dele. Ele é bem vermelho, sabe, gente? Aquele que você passa e fica uma... Tipo... Parece que você levou uma chinelada baiana, sabe? Uma que, né? Juro, fica assim. Olha isso. Não passei direito. Mas eu passo, né, gente? Mas, tipo, eu não gosto de blush forte. E essa... Gente, essa maquiagem tá... Tô inspirada hoje. Tô inspirada. Vai, tô inspirada. Inspiradinha. Ai, gente. Tô lembrando as maquiagens que eu fazia ano passado. Ano passado, não. Acho que ano é atrasado. Será ano retrasado, ano passado. Mas eu passava uma vergonha. Mas, tipo... Pra escola ainda fazer maquiagem, gente. Tipo... Esse ano eu tô fazendo o primeiro dia de aula. Porque minhas aulas vão voltar lá dia de novo. Ai, choro pra vocês. Nunca mais me maquiar pra escola. Primeiro dia eu vou me maquiar assim, né? Pra causar uma boa impressão. Pra mim não falar também. Nossa. E por dia é essa. Quero ser bem recepcionada também, né? Né, gente? Vamos focar aqui. Pra minha sala aí. Quero todo mundo vir falar comigo. Bom dia, boa noite, boa tarde. Quem não falar também vai ser cancelado no Instagram. Essa é a vida. Tô brincando. Não importa quantos anos eu fico sem fazer delineada, gente. Eu sempre vou fazer certo. Eu quero que tenha um medo de errar isso aqui. Vocês não tem noção. Porque eu não gosto de delineado grosso e muito menos gigante. Eu gosto de delineado médio e mais ou menos fino. Tipo... Entendeu? Tem até medo, gente. Eu paguei o porro do delineado inteiro. Porque eu queria fazer uma coisa diferente. Eu não gosto de delineado grande, gente. Olha isso. Perfeito. Eu volto. Tô tendo que exagerar no meu blush aqui. A maquiagem ficou assim. Sim, eu desisti do delineado. E eu não pensei em entrar na piscina. Então eu não maquiei pra nada. Eu não gosto de delineado.